Amnésia Versão Brasileira Estúdio Gábia, São Paulo Nétale, não é? Quem é esse tal de Dodge? Não preciso mais me preocupar Em que inferno você me envolveu? Entra aqui Quem é ele? Calma aí, tá legal? Você se ofereceu pra me ajudar com ele Não tem nada a ver com a sua investigação Como me envolveu nisso? Você me ofereceu ajuda quando ouvi o que ele fez no meu rosto Como eu podia saber o que ele fez no seu rosto? Porque logo que ele fez isso eu fui até você Mostrei o que ele tinha feito e pedi ajuda a você E eu acreditei em você? Acredito Tem alguma coisa errada Alguém tá brincando comigo, tentando fazer eu matar o cara errado Fez isso? O quê? Matou ele? É claro que não Espera O que foi? Senta aqui, tá bom? Senta Olha Espera um instante Eu tenho que tirar você daqui Por quê? Vamos, Leonardo Quantas vezes tenho que te dizer que não é mais seguro você ficar por aqui? Mas por quê? Porque aquele policial está procurando você Preciso lhe arrumar nova identidade Novas roupas Um carro diferente já serve Então vista isso Mas que policial Nathalie, não é? Quem é esse tal de Dodge? Então não tenho mais o que me preocupar com ele No que foi que você me meteu? Shhh, entra Quem é ele? Se acalma, tá? Isso é problema meu Você me ofereceu ajuda e não tem nada a ver com a sua investigação Como me envolveu nisso? Você me ofereceu ajuda quando viu o que ele fez com o meu rosto Como é que eu podia saber? Porque eu me encontrei com você depois do que ele fez Eu mostrei pra você e pedi pra você me ajudar Ah, então acredito em você Aham Tem alguma coisa errada Eu acho que alguém tá brincando comigo Me fazendo matar o cara errado Você fez isso? O que? Matou ele? É claro que não Oh, o que foi? Senta, senta, calma, calma Olha, é só um minuto, tá bom? Ei, tenho que tirar você daqui Por quê? Vamos, Lenny Quantas vezes eu tenho que dizer pra você Que não é seguro você ficar andando aqui Por quê? Porque aquele policial está procurando você Vamos ter que arrumar uma nova identidade Novas roupas Um carro diferente de preferência Agora avista isso aqui Oh, 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 que policial? Não, não, não Tchau, tchau.